O norte-americano Beck, sabe o cantor, andou sonhando com um som mais dançante, daqueles que tem tudo pra chegar ao topo das paradas de sucesso. É, parece que ele conseguiu, viu? A canção Dreams, que significa sonhos, foi lançada nessa semana e mostra uma sonoridade mais pop do cantor e compositor. Uma sonoridade bem diferente do último álbum, né, o Morning Face, que foi lançado ano passado. Dreams é a primeira faixa do décimo disco do Beck, que ainda não tem data de lançamento. Mas a gente mostra um pouquinho pra você. Dá uma olhada, eu acho que você vai gostar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho